Fala, galera! Tamo aqui com mais um vídeo de Shelter Edge. E deixa eu ver aqui o diário rapidinho. Vou pegar aqui o Nick. Nick, vem cá. Desligar as duas luzes aqui. Corre, corre. Vamos. Desliga e depois você já dá uma limpada aqui no abrigo. Fecha. Beleza. Eu quero mandar vocês dois... Como é que vocês estão? Vocês dois estão bem. Beleza. Então eu quero mandar vocês dois... Isso. Vamos mandar vocês dois. O Nick e a Adalind. A gente precisa de cano, cara. Cano urgente. A gente vai precisar. Urgente. Aqui a gente já foi. Aqui também. Aqui eu não quero vir muito agora, porque costuma ter muito item de natureza, de floresta. É flor, casca de árvore. Será que eu aguento vir até aqui? 50, 60... Vamos passar em todos aqui, ó. Não sei quanto que vai dar. Pô, deu... Tá bom. Ah, ficou beleza. Vamos assim. Ah, aqui, ó. Eles implementaram isso daqui, ó. Que agora dá pra você mandar o cachorro junto, ó. Se você quer que o pet vai. Sim ou não. Vamos experimentar. Isso daqui foi da nova atualização que teve semana passada. Ah, eu não consegui ver ainda. Vamos experimentar. Confirmar. E... Caramba, eu não tenho... Eu só... Cara, eu só tenho uma mochila. Tá, lembrei porque que eu tenho só uma mochila. Eu não fiz a outra, né? Vamos fazer assim. Vamos mandar ele assim mesmo. Nick vai com a máscara, mochila e o bastão de baseball. Porque a Adalind é mais forte. Então ela vai com esse... Esse pedaço de ferro aqui. Esse... Esqueci o nome disso daqui. E ela não precisa de máscara agora porque ela tomou uma vacina, né? Ainda tá ativa aquela... Ainda tá val... Não é validado ainda. Ainda tá valendo... Não sei. Não sei a palavra. Mas ainda tá em... Tá com efeito, né? Acho que era efeito. Então vamos lá. Vamos mandar os dois. E o cachorro também vai, hein? Porque eu mandei o cachorro também ir. Cara, eu nunca mandei o cachorro. Será que vai ficar da hora? Pelo menos ele não vai ficar comendo aqui, né? Como é que o cachorro sobe? Olha só! Não? Aqui. Cadê? Cadê o cachorro? Cara, o cachorro entrou aqui e sumiu. O cachorro entrou aqui e acho que já sai lá fora já. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. O que eu tô pensando em fazer? Eu tenho que arrumar os dois filtros. E a sleeping bag. Tá. Ele tá no canal de trocas, né? E ela tá do... Caramba, eu esqueci. Ela tem um problema. Ela tem esse light sleeper. Então, o que significa que eu acho que o sono dela, pra ir lá recuperar, essa barrinha, pra ela baixar, pra tirar o cansaço, demora mais. Tá, beleza. Não tem jeito. É... Randômico pra mim. Eu não quero ficar escolhendo. Então, ficou desse jeito. O pessoal perguntou pra mim... Por que que eu não tô dando upgrade nas coisas, né? Eu até tenho... Eu até tenho os itens pra dar upgrade, ó. Daria pra eu aumentar a eficiência, durabilidade. Daria pra eu fazer qualquer um desses, ó. Porque eu tenho itens. Normalmente, eu faço isso, né? E o pessoal também perguntou por que que eu não tô fazendo aqui a cama, o banheiro, chuveiro, fogão, ó. Que dá pra fazer também. Normalmente, quando eu jogo, é desse jeito. Eu já vou melhorando o banheiro, chuveiro, cama, fogão. E, por último, eu deixava essas outras máquinas. Mas, nessa gameplay aqui, eu queria fazer diferente. Porque eu acho que todo mundo começa desse jeito, né? Então, eu queria fazer diferente pra ver se dá certo. O que eu quero fazer de primeira é essa máquina de reciclagem. Porque essa máquina de reciclagem é muito bom. Com ela, você, praticamente, os itens que você precisa, você cria. Tirando algumas exceções, né? Válvula, borracha, alguns poucos itens você precisa pegar. Mas a maior parte dos itens comuns, você consegue, praticamente, fabricar, digamos assim. Porque é reciclável. Você pega um item e transforma em outros. E, por incrível que pareça, o meu maior problema é o cano. Que, normalmente, é fácil. Não é tão difícil. Mas tá sendo bem difícil nesse. Vamos correr aqui. Porque eles foram num lugar bem longe. Peraí, deixa eu abrir isso daqui. E vamos lá, vamos correr. Aí, eles chegaram lá. Encontrou pessoas. Vamos lá, get involved. Vamos ver quem que eles encontraram ali. Olha só que bacana, mano. Com o cachorro junto. Se fosse o gato, será que o gato também ia? O gato, o gato, pra dar dano, ia ser meio estranho. Não, eu não quero pegar ninguém, não. Eu não quero recrutar ninguém. Eu quero brigar, cara. Eu quero brigar pra ver o cachorro em ação. Eles falaram que não dá, né? Pra controlar o cachorro, parece. O cachorro é como se fosse uma inteligência artificial, né? Opa, tá vindo alguém aqui. Cara, eu acho que isso daqui é aquela mulher. Porque eu tô com a porcaria daquela quest. Entrou essa porcaria que eu tenho que dar comida, senão eles estragam minhas coisas. E acho que é ela. Ah, tá. Depois eu te atendo. Peraí, que aqui é mais importante. Get involved. Cara, eu não quero contratar. Não quero contratar, não. Recrutar. Eu quero matar. Confirmar. Não, não. Brigar, mano. Brigar. O que é isso? Calma. Catherine. Ah, não. Isso daqui é pra troca. Beleza. Cara, cadê? Cadê os canos, mano? Eu não quero só essas coisas. Eu quero cano. Vou levar até lente, mano. Essa lente é boa. Tó combustível. Tá chovendo? Tá chovendo. Eu vou dar água pra você. Só porque tá chovendo. Não, pera. Dá uma comida. Isso. Tem alguma coisa de três pontos aqui? Eu posso até pegar isso daqui, ó. Cimento. De vez em quando eu uso. Eu não sei. Quanto que eu tenho de cimento aqui? Tá, eu precisaria até de mais um cimento pra fazer mais um cômodo. Mas o meu problema não é esse agora. É cano. Cano pra eu fazer a máquina. Comida é 40 que eu posso ter. Então eu só posso trazer mais 18. Beleza. Beleza. Vamos correr aqui. Calma aí. Lê esse diário aqui. Pode fechar e vamos lá. Vamos ver. Search location. Ah, Diana. Quando acordar, você vai fazer o seguinte. Acordou, você já vem aqui tomar uma água. Eu tenho que aumentar a eficiência porque aí ele sobe mais rápido. Enche mais rápido. O problema é que tá ficando contaminado, né? Eu tinha que limpar. Tinha que fazer o filtro ali. Olha como sobe rápido. Liza. Beleza. Vamos ver aqui. Examinar itens. Nossa, cara. Eu não acredito no negócio desse. Cadê os canos? Eu vou levar já alguns itens aqui pra máquina de reciclagem. Não, leva tudo aqui. Porque vai que a gente encontra alguém pra troca, a gente dá essas areias, esses limestone. É limestone? Acho que é limestone, né? Igual do Don't Starve. Espero que seja de troca, mano. Troca. Isso. Trade. Cano. Não, cara. Cadê os canos? Corda. Dobradiça é bom. Prego também é bom. Cara, só uma placa? Não, eu prefiro cinco fusível que é melhor. Tá, mas vamos levar uma placa também. E dá uma... Ah, não. Tira. Dá uma água. Duas, três, quatro águas. Beleza. Tá certinho. Tá muito bom. Tá chovendo. Vamos dar uma olhada aqui. Fechar. E vamos correr aqui. Beleza. Ela acordou. Ah, como é que tá isso daqui? Ah, vamos mudar combustível aqui. E arrumar. Agora deixa eu dar uma olhada no que eu preciso fazer mais. Sleeping bag. Não. Os filtros. Eu tenho que arrumar os filtros. Pega a roupa aqui depois. Search location. Vai arrumar aqui em cima. Corre. Beleza. E arruma esse daqui também. Arruma os dois. Sei que você tá com fome. Esqueci de dar comida pra você. Olha, mas não vem um cano sequer, mano. Pera, vou tirar essas coisas que eu não vou usar. Combustível. Comida. Disco é bom. Fita. Prego. Plástico. Bateria. Daria pra levar tudo, né? Vamos levar só algumas coisas aqui. Vou levar esses dois também que dá plástico. E corre. Opa. Troca. Troca? Roger. Ah, é esse cara então. Não, não. Esse cara quer trocar. Opa, cano. Beleza. Eu quero cano. Fio. Fio também é bom. Oh, você tem bastante placa. Isso é bom. Toma combustível. Combustível pra você. Mais um combustível. Tem alguma coisa de dois pontos? Não? Não tem problema. Te dou água. Beleza. Trocar. Será que dá pra eu fazer já? Investigar. Ah, deixa eu ver se eu consigo fazer já aquela máquina. Ah, não. Falta quatro cano ainda. Quatro cano e três transistores, tá? Ah, caramba. Tá quase. A gente quase vai tá conseguindo já. Acho que a gente consegue dessa vez, hein? Vamos correr. Corre. Vai. Itens. Beleza. Não, não. Não tá vindo. É... Esse também é bom. Fita. Balde. Isso daqui com certeza, né? Vale pra caramba. Nossa, eu já tô cheio. Tá, tira isso daqui que isso daqui vira plástico. Tira essa uma água. Vamos levar bandagem. Antibiótico eu acho que não. Comida sim. E tem espaço. Tem mais dois espaços. Então vamos levar esses dois aqui. Confirmar. Caramba. Só mais um pouquinho de cano e transistor, mano. Vamos, vamos. Corre. Abre aqui. Entra aí dentro. Beleza. Aceitar. Aproximar-se de estranhos. Pelo menos agora a gente tem item pra trocar, né? Se eles estiverem cano... Ah, não. Eu quero brigar. Eu quero... Eu quero... Eu quero brigar. Aqui, bully. Vamos lá. Cachorro, vai. Eita, o cachorro é forte. Nossa senhora, eu gostei do cachorro. Ah, ela consegue, acho que, matar o cachorro. Porque aparece a vida dele aqui. Beleza. Agora... Pô, muito melhor com cachorro, hein? A gente tinha só dois turnos. Agora a gente... Agora a gente tem três, né? Não, isso daqui eu não preciso, não. Assim tá bom. Beleza. Ela tá ficando mais forte, mais ágil. E trauma... Trauma não tem problema, não. Dá uma dormida, já... Trauma vai embora. Tá, você tá com fome. Vem comer. Não precisa usar o banheiro agora, não. Examinar itens. Cara... Cara, cadê... Cadê as bendita... As bendita... Os bendito cano. Não, vamos tirar isso daqui... Antibióticos. Isso daqui eu não costumo usar. Leva isso. Motor é bom. Madeira também é bom. Eu tenho lente? Não, não tenho lente. Eu tenho plástico. Lâmpada eu não tenho, nem bateria. A bateria eu tenho. Tá, beleza. Tal, sim, tá bom. Eu quero cano, cara. Como é que tá? Só a sleeping bag. Eu tenho que arrumar as duas sleeping bag. Arruma essa daqui. E depois arruma essa daqui, ó. Isso, esses dois tá bom? Esses dois tá bom. Tá ótimo aqui. O menino acabou. O menino acabou, vem aqui. Toma uma água. Comer. E Diana, você vai vir aqui e vai ficar no canal aqui de trocas. Aceitar a transmissão, procurar no local. Corre. Você já acabou? E aí, você vai vir aqui e vai ficar no local. E aí, você vai vir aqui e vai ficar no local. E aí, você vai vir aqui e vai ficar no local. E aí, você vai vir aqui e vai ficar no local. E aí, você vai vir aqui e vai ficar no local. Obrigado.